Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco, comprado pelo Brasil, vai fazer um cheque de potência na pista de navegantes. Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco. Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco. Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco, comprado pelo Brasil, vai fazer um cheque de potência na pista de navegantes. Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco, comprado pelo Brasil, vai fazer um cheque de potência na pista de navegantes. Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco. Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco. Iniciou o táxi, primeiro Gripen, avião sueco, comprado pelo Brasil, vai fazer um cheque de potência na pista de navegantes. muito perto. Até tentei chegar lá perto, mas os militares me pediram para se afastar, então não tem que fazer, não pode fotografar, a gente está fotografando de longe na verdade. Se inscreva no canal, e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL